Pois é, Silvia, essa situação aí que a gente tá vendo são criminosos faccionados, eram, né, perigosos até então. Inclusive um deles, Silvia, um criminoso que matou uma mulher, o filho e ainda baleou a avó. O tenente tá aqui ao meu lado pra trazer mais detalhes sobre esse caso. É um caso, inclusive, de 2015, né, um deles aí perigoso, com um monte de processo já nas costas, várias passagens. E dessa vez recebeu aí a equipe de Rotam com tiros, né, tenente? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Exatamente, nós recebemos informações, através do nosso serviço de inteligência, de que um foragido da justiça estaria homisiado num imóvel localizado no bairro Goiá. Nós locamos até o local e no momento da averiguação, durante o adentramento, nós fomos surpreendidos por disparo de arma de fogo vindo desses dois criminosos, né. Os dois foram alvejados e, posteriormente, socorridos no local foram a óbito. Vale ressaltar que eram dois criminosos de altíssima periculosidade, pertencentes a uma facção criminosa que ainda tenta se instalar aqui no estado de Goiás. Agora, a gente, nesse caso aí que eu falei, né, tenente, a morte de uma criança, um bebê praticamente. Então, atirou nessa mãe, nessa menina que a gente está mostrando ali, sem dó, sem piedade, mostrando realmente que era um cara do capeta mesmo, ruim mesmo. Exatamente, né, você vê a tamanha audácia desses criminosos, né, como a gente comentou, né, um criminoso que tem coragem de atirar contra uma criança e contra uma mãe, né, ele também teria coragem de atirar contra a polícia. Porém, é que eu sempre falo que nós somos a personificação do estado na aplicação da lei da preservação da vida. E a partir do momento que um criminoso, ele utiliza de meios que atentem contra a vida dos cidadãos ou contra a vida de qualquer outro policial, a resposta, ela sempre será dada à altura. Aí, Silvia, recado dado. Parabéns a toda a equipe, tenente de Rotam, parabéns de fato. E aquela coisa, eram, Silvia, os valentões, os nervosos, os dois faccionados que decidiram, né, contra, atirar contra a equipe de Rotam e naturalmente levaram a pior.